Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Como calcular MMC e MDC através de exemplos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Gente, existem várias maneiras para você calcular o MMC, para você calcular o MDC. A maneira que eu vou explicar aqui consiste no uso da fatoração simultânea. E como é que é isso, professor? Você começa escrevendo os números, no caso a gente tem aqui 42 e 56. A gente coloca uma vírgula só para separar esses números e a gente coloca um traço do lado desse jeitinho aqui. Agora a gente testa a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Tanto o 42 como o 56 são divisíveis por 2. Eu vou colocar o 2 aqui e vou colocar uma marcação. Eu vou marcar esse 2, porque tanto o 42 como o 56 são divisíveis por 2. 42 dividido por 2 é igual a 21. Eu escrevo bem aqui. E 56 dividido por 2 é igual a 28. Beleza! Agora eu vou olhar para 21 e 28. Algum deles é divisível por 2, você vai dizer que o 28 é divisível por 2, mas o 21 não é. Como só o 28 é divisível por 2, eu vou colocar o 2 aqui. Só que esse 2 eu não vou marcar. Como o 21 não é divisível por 2, eu vou apenas repetir. Aqui está. Agora, 28 dividido por 2 é igual a 14. Aqui está. E agora eu vou olhar para os números 21 e 14. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que o 14 é divisível por 2, porém o 21 não é. Então, eu vou colocar o 2 aqui, só que eu não vou marcar. Porque só o 14 é divisível por 2. Eu só marco quando todos os números são divisíveis por um determinado número primo. Como o 21 não é divisível por 2, eu não marquei esse 2. E o 21 eu vou apenas repetir bem aqui. Agora, 14 dividido por 2 é igual a 7. Aqui está. Agora, a gente olha para os números 21 e 7. Nem o 21 nem o 7 são divisíveis por 2. A gente passa para o próximo número primo natural, que é o 3. 21 é divisível por 3, porém o 7 não é. Eu coloco o 3 aqui. Como apenas o 21 é divisível por 3, o 7 não é, eu não marco esse 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. Aqui está. 7 não é divisível por 3, eu apenas repito. Agora, você tem aqui 7 e 7. O 7, ele mesmo, é um número primo. Eu vou colocá-lo bem aqui. Agora, tanto esse número aqui, como esse número aqui, ambos são divisíveis por 7. Então, esse 7 aqui eu vou marcar. 7 dividido por 7 é igual a 1. Aqui está. 7 dividido por 7 é igual a 1. Aqui está. Pronto. Essa parte acabou. Como no pé de cada uma das colunas da esquerda, a gente tem o número 1. Essa parte acabou. Para calcular o MMC, para calcular o MMC, você vai multiplicar todos os números que apareceram na coluna da direita. No caso, você vai calcular 2 vezes 2 vezes 2, aqui, né, ó. Ainda vezes 3 vezes 7. Para calcular o MMC, você multiplica todos os números que apareceram na coluna da direita. Professor, e para calcular o MDC? Para calcular o MDC, você multiplica apenas os números que você marcou. No caso, a gente vai multiplicar apenas 2 vezes 7. Professor, então é mais fácil calcular o MDC, né? Bom, concordo com você. Quanto que é 2 vezes 7? Você vai dizer que 2 vezes 7 é igual a 14, tá? E aqui em cima, vamos calcular o MMC. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. E 24 vezes 7, quanto que dá? Professor, eu não sei de cor. Vamos fazer a continha aqui rapidão. 24 vezes 7, quanto que dá? 7 vezes 4 é 28. Eu deixo 8 aqui, vem 2 para cá. 7 vezes 2 é 14. 14 mais 2 dá 16. Aqui está. Então, dá 168. É o resultado que eu vou colocar bem aqui. Agora, eu vou apagar essa continha aqui. Vamos fingir que a gente fez esse cálculo todinho aqui de cabeça, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. E 24 vezes 7 dá 168. Então, este aqui é o MMC de 42,56. E este aqui é o MDC de 42,56. Professor, muito legal. Aprendi a calcular. Mas o que isso significa, professor? O que significa esses resultados que a gente obteve? Que bom que você fez essa pergunta. Essa pergunta é ótima. Bom, vamos começar pelo MMC. O menor múltiplo comum a 42,56 é 168. Já que o MMC de 42,56 é 168, isso significa que 168 é múltiplo de 42 e também é múltiplo de 56. Mais do que isso, ele é o menor múltiplo comum a 42 e 56. Note que 4 vezes 42 dá 168. Se você precisar, faça a continha para verificar. Note também que 3 vezes 56 é 168. Se você precisar, faça a continha para verificar. Então, aqui nós estamos observando que, de fato, 168 é um múltiplo de 42. Ele é 4 vezes 42. E, de fato, 168 é um múltiplo de 56. Ele é 3 vezes 56. Mais do que isso, 168 é o menor múltiplo comum a 42 e 56. Ele é o menor número natural não nulo, que é múltiplo de 42 e também é múltiplo de 56. Professor, e o MDC, professor? Bom, vamos lá, vamos explicar o MDC. O MDC é o maior divisor comum. Em outros países, eles falam que ele é o maior fator comum. Como assim, professor? Você vai já entender. Já que o MDC de 42 e 56 é 14, a gente pode dizer que o 42 e o 56, ambos são múltiplos de 14. E 14 é o maior número natural, que é um fator tanto do 42 quanto do 56. De fato, você pode observar que 3 vezes 14 é igual a 42. E você também pode observar que 4 vezes 14 é igual a 56. 14 é o maior número natural, que é um fator tanto do 42 como do 56. O 42 é 3 vezes 14. O 56 é 4 vezes 14. Por causa dessa primeira relação aqui, a gente pode dizer que 42 é divisível por 14. E o quociente exato da divisão é o número inteiro, 3. Por causa dessa relação aqui, a gente pode dizer que 56... 56 é divisível por 14. E a gente pode até dizer que 56 dividido por 14 é igual a 4. Exatamente. É por isso que a gente fala no MDC. 14 é o maior divisor comum de 42 e 56. Quando eu escrevo assim, isso aqui é equivalente. E aqui eu prefiro dizer que 14 é o maior fator comum a 42 e 56. Então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Existem vários problemas dentro da matemática que aplicam os conceitos de MMC e MDC. O MMC de 42 e 56 é 168. O MDC de 42 e 56 é 14. Esse assunto é muito especial e não para por aqui. Por exemplo, verifique quanto que dá 42 vezes 56. Multiplique e observe quanto que dá 42 vezes 56. Multiplique também e veja quanto que dá 14 vezes 168. Aí você deixa aí no seu comentário o que você percebeu. Multiplicando 42 e 56, você vai obter um resultado. Multiplicando o MMC e o MDC desses dois números, você vai obter um resultado. Deixe aí um comentário explicando o que você encontrou. Quanto é que é 42 vezes 56? Quanto que é 14 vezes 168? Aqui você tem a multiplicação dos números. E aqui você tem a multiplicação do MDC deles e do MMC deles. O que é que você percebeu? Deixe um comentário aí. Se você realizar essas multiplicações, eu vou gostar de ver. Eu vou gostar de descobrir o que é que você percebeu. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.